Salve rapaziada, Jimmy aqui mais uma vez e hoje pra você que gosta de clássico, fiquem com esse Scorch Stense. Esse carro foi utilizado no nosso kit 1, a Red Black, com bolsa 6.0, compressores 585 e bloco de 8mm. Esse clássico brasileiro foi montado no estilo JDM de muito bom gosto. Esse carro foi equipado com rosas BBS, tala 8,5mm full e seguinte, pneus 185-35mm pra poder dar aquele stretch estiloso. Música 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 Se vocês gostaram do vídeo, curte e compartilha com os amigos, já se inscreve no canal e bora andar baixo rapaziada. Tamo junto, Castor sempre na frente. Música 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 Música